Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. Mesmo recuperado de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Gustavo Mantuan não vem tendo oportunidades no Corinthians comandado por Silvinho. O intuito do empréstimo de Gustavo Mantuan é ter mais minutos dentro de campo. Relacionado pela primeira vez na partida contra o Atlético Goianiense, em setembro, Mantuan só esteve em campo nos minutos finais nas derrotas para São Paulo e Sport. No total, são apenas cinco minutos, sem contar os acréscimos, na atual temporada. No começo deste ano, o jovem jogador renovou o seu contrato com o Timão. O novo vínculo de Mantuan é válido até 5 de janeiro de 2025. Com uma multa alta, a tendência, se continuar sem espaço, é do jogador ser emprestado para um clube do Brasil na próxima temporada. Após a derrota para o Flamengo, Silvinho foi questionado sobre a pouca utilização de Mantuan na temporada. O treinador exaltou as qualidades do atacante e revelou que o jovem vem treinando bem no dia a dia do Corinthians. Revelado pelo terrão, Gustavo Mantuan tem nove jogos como profissional do Corinthians. Depois de um bom início no time de cima, onde até marcou um gol contra o Vasco, o atacante rompeu o ligamento do joelho em um amistoso disputado pela seleção brasileira Sub-20. Na manhã desta sexta-feira, a maior torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, voltou a pedir a saída de Silvinho do comando técnico do clube. A nova reclamação vem dois dias antes do clássico contra o Santos. Em nota publicada, a Gaviões da Fiel afirmou que o técnico não tem competência para tal função e disse ter ciência da responsabilidade que a fiel torcida nos deposita e a intenção é sempre defender e cobrar o clube quando necessário. A organizada destacou que, durante o clássico deste domingo, irá apoiar a equipe, mas que seguirá exigindo a saída do treinador. Silvinho não foi o único a ter a saída questionada pela torcida. A nota da organizada ainda exige as demissões de Roberto de Andrade e Alessandro Nunes da diretoria de futebol. Vale destacar que está é a terceira vez que a Gaviões da Fiel se manifesta por meio de nota pedindo a demissão dos três citados acima. A primeira ocorreu em outubro, após derrota por 1 a 0 no Majestoso. A segunda aconteceu cinco dias depois da primeira, quando o timão acabou empatando em 2 a 2 diante do Internacional, no Beira Rio. O Corinthians é o atual quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. A equipe do Parque São Jorge enfrenta Santos, no domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena. O timão depende apenas de si, se vencer, assume a quarta colocação na tabela. Dessa forma, manifestamos que o planejamento de 2022 deve se iniciar com outra comissão técnica. Essa, a fiel torcida não aceita. E aí fiel, você demitiria no seu vinho? Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do timão.